Onde que eu estou? O que é que você? Hã? Peraí O que você tá querendo me dizer? Que... Peraí, que cara Você tá realmente querendo que eu acredite que existem aliens aqui? E é pra eu eliminar aliens? Ok, eu vou ter que eliminar aliens imaginatórios e se eu não fizer isso eu morro, é sério Isso, mano, ok Deixa eu mostrar essa arma aí não, beleza? Eu vou atacar Ok, é para que existem aliens por aqui Mas esses... Mas esses bichos... Não, são seres humanos Esses mini aliens aqui, pelo que eu tô vendo Eles pularam na cabeça daqueles seres humanos E ficaram na cabeça deles, grudados O que é isso? É uma quebrilha Olha o que eu tô vendo Aqueles ali são asas ou são os braços desculpados e asas do seu? Eu não vou ser a menor ideia Mas morra, viadira Opa, o que é que nós temos aqui? Opa Opa Eu acho que eu vou andar em uma arma não Ok, bora ir andando aqui, né? Eu tô vendo que bracheta Que isso? Ele solta magia Calma Merda Tem mais Peraí, aquilo ali é um soldado O que que é isso? Ah, acho que eu tô entendendo agora Essa porta tá fechada Tá sem energia Acho que eu entendi Aqueles soldados A gente tá numa guerra A gente tá numa guerra E aqueles soldados, eles criaram Essas coisas pra ajudarem eles Mas o pai aqui não vai deixar não O pai aqui não vai deixar não O pai aqui não vai deixar assim Desculpa O que que eu não sei? Será que ele é um ar? Ou será que ele é um cirúrgão? Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não A gente tá meio muda O que que é você? Ah, aquele cara ali provavelmente é de um outro time Eu não vou me aproximar Eu vou atirar daqui Bloquei E aí O que você tem? O que? Aqueles caras Você é da nossa gang Então por que você está Avado nessa arma aí E provavelmente se eu chegar perto Você me atiraria Porque eles te sequestraram? Meu Deus E o que que é isso? Uma parede De bolhas sequestradas Deixa eu ver Meu Deus Morra, 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 morra É, aproveita Opa Opa Brincadeira Eu vou estar começando Mas acho que é melhor eu continuar com a minha glock Porque se não Porque eu posso precisar das balas mais poderosas Se uma glock é mais prática e tem mais bala Eu vou começar usando ela E depois quando eu tiver As alturas e os bichos forem na sorte Eu vou usar as mais fortes Os bichos forem na sorte Eu acho que ele ficou ali Eu estou ali Ele está meio que saído De nada Deve estar agora Calma 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 Merda Provavelmente esse daqui é um dos líderes Provavelmente esse daqui é um dos líderes Então eles que comandam Essas pequenas hordas Ok E o que eles tiveram com essa galera? Provavelmente alguém daqui Tentei acabar por aqui Levou várias balas Desde que um daqui Provavelmente estava aberto isso daqui E daí ela começou a levar ativos E ela conseguiu desviar de alguns E daí quando ela chegou aqui pra trás E a porta fechou Alguém provavelmente chegou aqui com a faca E arrancou E cortou a garganta dela Calma Calma Merda 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 Ok vamos entrar aqui E ele é sempre presente. Calma. É que pelo que eu tô vendo aqui de médicos. O que é você? O que é você? Acho que eu devia não ser feliz. Eu quero que eu estou muito caro. Calma. Eu tenho um gatinho aqui. Calma. Eu quero ajudar aquela forçada. Porque aquele soldado tinha me falado. Eu não vou matar eles daqui. Eu não vou tirar aquele gatinho. Eu vou matar eles daqui. Eu quero que eu tô vendo aqui quando eu quero que eu vou ver. No meu direito ali. Então... Morreu aí? Merda! O que? O que? o que vocês fizeram? os ciclos tomaram as pobres criaturas em mão não ah você é mais vinda assim, verdade? ok então não vou porque depois vai ficar já foi certo meu Deus eu acabei de não ficar sem os caras são desumanos tem medo de pessoas tem uma grande ordem tem um agrido muito porque as pessoas vão ter que tirar minha arma toma, toma, toma ok muito obrigada por esse kit calma você também é um dos nossos soldados né? você se escondeu aqui pra fugir deles né? ok eu vou matar eles obrigada pelos kit o ramo o ramo tem um pouco mais de bala aqui pra ver todos os kits essa menina né? e aí eu vou matar como é? como é que você tá aqui? tá muito estranho vem não dá aquelas automáticas hã? merda mas vão dar automáticas merda merda mas vão dar aqueles bichinhos que que quanta radiação eles usaram? não merda demônios no corpo vocês foram esses calma o que é isso? 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 eu preciso correr pra ela rapidamente o que? o que é isso? eu preciso ir rápido o que é isso? vamos entrar aqui então ali tá fechado eu tive a base da minha pistola caber então vamos usar essa do cantinho calma e tem mais um aqui e aí eu tô sentindo ai que esses bichos aqui que começaram toda essa infecção tem vários rostos aqui eu tô feliz vários rostos o que que é aquilo parecia um foguete eu preciso correr lá eu estou bem mais com esses téticos merda calma meu deus eu sou todo de soldados tem que continuar dizendo x o que que vocês fizeram com esse pobre homem e aí e aí e aí e aí e aí por que que eu vou dizendo que você me segue por que que você me segue por que que eu vou por que que eu vou por que por que e aí 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 quatro golpes para uma caixa de suas máquinas porque você tem aquelas máquinas que estavam atirando para se defender do povo você é aquele carinha a beleza ou você pegou bem muito bem e ainda pegou essas duas coisas aqui parabéns ainda bem que você seguiu meu jeito agora de mim mas desculpa por suas armas que vai ter que acertar a merda já começa assim pelo amor do que o que o que aconteceu aqui você só ganha se vocês não são de nada aquele velho o e aí uma batalha que tem que ter a merda 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 o pessoal tá agora imagina projetar a magia tem mais eficiência de por isso que não é com a infestação não é tão fácil a escala da entrem a linha inimiga o projeto esse aqui era a base do time era a antiga base daqueles caras só que os monstros adentraram aqui eles adentraram aqui e destruíram tudo e esses monstros estão eliminando tudo que eles veem como é que eu vou passar ok não vai dar pra passar pra lá